Quem jogou mais no São Paulo? Só vale ídolos, tá? Ah, tá no São Paulo? É. Beleza. Goleiro, Rogério Senna ou Zé? Rogério. É isso? Eu não vi o Zé, né? É, eu sou dessa. Mas o Zé foi fera também. Eu sou dessa também. Lateral. Cicinho ou Cafu? Caracas. Não, ó, o Cafu, maior atradinha da história. Mas eu também não vi no São Paulo, infelizmente. E eu vi muito o Cicinho. Então eu vou ficar com o Cicinho por esse critério. Zagueiro, Lugano ou Ronaldão? Lugano. Volante, Hernanes ou Mineiro? Esse daí você viu os dois. Ai, meu coração. Mas era... Os dois... O Hernanes era um pouco mais meia, né? Camisa 10, pô. Não dava essa comparação aí, não dava. Ah, para. Não, eu vou ficar no humor. Essa é injusta demais, essa comparação. Não dava. Tá bom. Meia, Cacau ou Raí? Raí, né? Raí. Atacante, Luiz Saviano ou França? Nossa. Ele também, né? França era fanzassa do França. Mas o Luiz Saviano é meu parceiro, então eu vou dar essa moral pra ele, né? Técnico, Teleu ou Muricy? Cara, todo mundo fala que o Teleu foi um dos maiores da história, né? E o Muricy, eu vi o tricampeonato. Mas eu vou ficar com o Muricy porque eu vi o Muricy, né? Ganhar o tricampeonato. Uma extra aqui, ó. Predator ou X? Cara, para o meu estilo, velocidade, leveza... X. Então toma. Ai. Calma aí que ele vai assinar essa pra mim. Céu, isso aqui é uma chuteira de milhões. O que? O que? O que? Obrigado.